O poder da picada de uma cobra-naja, assim como as cobras corais, as najas possuem uma neurotoxina muito potente que age no sistema nervoso. Uma picada do bicho causa problemas de visão, dificuldades para engolir, respirar e falar, fraqueza muscular, vômito, dores abdominais, necroses e anticoagulação. Um humano adulto para de respirar em apenas 30 minutos após a picada. Algumas najas, incluindo todas as cuspideiras, têm uma citotoxina venenosa que ataca o tecido corpóreo e causa dores agudas, inchaço e possivelmente necroses, a morte das células e do tecido do corpo. Segundo o Museu Americano de História Natural, as cobras também conseguem atirar veneno diretamente nos olhos da vítima com bastante destreza, causando cegueira se não for lavado imediatamente.